Olá galera, aqui é o Joás, e hoje eu vou falar um pouco sobre artes. Bem, sobre a Tarsila Del Moral, pintora e desenhista brasileira. Nasceu no ano de 1886 e morreu no ano de 1973. Ela nasceu na fazenda de São Bernardo, interior de São Paulo, no município de Capivari. Na sua infância, seu pai conseguiu herdar apreciável fortuna, ele conseguiu apreciar a fortuna em fazendas, conseguiu várias fazendas. E foi lá onde Tarsila Del Moral viveu toda a sua infância e adolescência. Ela estudou no colégio Freiras, não sei se está pronunciando certo, mas enfim. E também estudou no colégio Sion. É um nome estranho, né? Sion é um nome estranho. Completou seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde pintou-se o primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Aos 16 anos, ela pintou esse quadro. Na sua volta ao Brasil, se casa com um noivo que ela tinha, que era André Teixeira Pinto, com quem teve uma filha, Dulce. Teve outros romances ao longo da sua vida. E com isso, com as suas pinturas, cada vez mais elas foram ganhando destaques. E suas obras atravessaram três fases. Pau Brasil, Antropofágica E social. E essa terceira fase social foi inaugurada com a obra Operários. Eu fiz ela. A retrato. A releitura, isso, lembra? As principais obras dela foram Autorretrato, Retrato de Oswald, de Andrade, Estudo, Natureza, Morta com Relógios. Enfim. Continuando, né? Continuando a falar sobre Tarsila, ela também... Vamos falar mais obras, né? O Ovo, ou o Urutu, a Lua, o Abaporu, que foi um dos mais famosos, foi, se eu não me engano, que inaugurou a fase antropofágica. E Abaporu, por curiosidade, significa homem que come carne. E as principais características de sua pintura eram cores muito vivas, uso de formas geométricas e abordagem de temas sociais, cotidianos e paisagens brasileiras. Ela gostava muito de retratar paisagens do seu país. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal e esse foi o vídeo.